Olá, boa tarde. Eu sou Rosiane Kennedy e você acompanha a partir de agora aqui na TV Brasil a entrevista com o candidato à presidência da República, João Goulart Filho, do partido Pátria Livre. E para ajudar nesta tarefa estão aqui comigo no estúdio os jornalistas Priscila Mazenotti da Rádio Nacional, Carolina Pimentel da Agência Brasil, Paulo Leite da TV Brasil e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. Todos os candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos assessores dos partidos. Lembramos que os presidenciáveis já participaram de várias sabatinas nas quais foram indagados sobre as mais diversas polêmicas. Ressaltamos que aqui o nosso foco é a apresentação de propostas sobre temas de interesse direto da população. Antes de começar, vamos conhecer um pouco do nosso convidado de hoje, João Goulart Filho. João Vicente Goulart, também conhecido como João Goulart Filho, tem 61 anos e é natural do Rio de Janeiro. É filho do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964 pelo regime militar. É casado e tem seis filhos. João Goulart Filho é poeta, filósofo e escritor. Em memória ao pai, fundou o Instituto João Goulart, dedicado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro. Na década de 1980, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PDT. No ano passado, filiou-se ao Partido da Pátria Livre, o PPL, pelo qual concorre a presidência da República. E por causa desta série de entrevistas com os presidenciáveis, não vamos exibir hoje o programa Sem Censura. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. Temos transmissão também pelas cinco emissoras da Rádio Nacional e o material está disponível para mais de 5 mil emissoras de rádio de todo o país. Candidato, boa tarde. Obrigada por participar da entrevista. A gente já abre este bloco com uma pergunta da jornalista Priscila Mazenotti. A gente abre falando de educação, até num contexto mais amplo, né, esta semana, com a tragédia no Museu no Rio de Janeiro. Priscila. Pois é, candidato, boa tarde. Boa tarde. A gente começou a semana com uma tragédia, que foi um incêndio lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro, trazendo essa questão para o seu plano de governo. No seu plano de governo, o senhor fala de cultura de modo geral, mas não fala especificamente da questão dos museus. Qual é, então, a sua proposta para que novas tragédias, novos episódios, como o do Museu Nacional, não voltem a ocorrer? Bom, primeiramente, eu gostaria de dar a boa tarde a todos aqueles que estão nos vendo, nos escutando. Agradecer à EBC pela posição democrática de abertura a todos os candidatos, uma vez que nós, representantes de pequenos partidos, partidos em construção, não temos tido essa mesma oportunidade em outras emissoras que a EBC nos está dando. Quanto à tragédia ontem do Museu Nacional, nós estivemos, inclusive, numa passeata ontem em São Paulo, apoiando uma nova reestruturação através da manutenção de nossa memória cultural. Acho que o Brasil faz muito tempo que perdeu essa memória e descuidou, principalmente. Não foi só o Museu Nacional, nós já tivemos um incêndio lá no Museu da Linguagem, nós já tivemos... Ou seja, existe um abandono crônico em cima da nossa cultura e da nossa memória. Nós, inclusive, temos no nosso programa, falamos superficialmente também, nós não temos como fazer um programa amplo para registrar tudo isso. Mas nós, sem dúvida alguma, temos na cultura brasileira um foco muito especial. Eu acho que nós temos um país miscigenado que tem que proteger a sua cultura, principalmente proteger a nossa base da cultura e da educação, principalmente, que hoje nós estamos entregando aí o nosso ensino universitário a grandes grupos internacionais, como a Croton e outras... E pagando transversalmente, através de FIES, através de vários instrumentos de financiamento, a construção de nossa intelectualidade. Então, nós temos no Pátria Livre esse resgate, esse compromisso com o resgate com a nossa cultura, com a nossa história também, principalmente, e com a memória nacional. Eu acho que o que se perdeu ontem no incêndio do Museu Nacional é uma parte que nós não vamos recuperar nada disso mais. Lá nós tínhamos aí 200 anos de insetos, mais de 20 milhões de insetos que estavam catalogados, múmias egípcias que não tem mais, inclusive, nunca tinham sido abertas. Enfim, eu acho que nós temos que cuidar profundamente de nossa cultura e, no Ministério da Cultura, não reagir com financiamentos para as coisas públicas e não usar o Fundo Nacional de Cultura para iniciativas privadas. O senhor mexeria na Lei Rouanet, por exemplo? Eu acho que a Lei Rouanet é um bom instrumento, mas desde que seja bem distribuído os seus recursos. Porque a Lei Rouanet, tem muita gente que pensa que a Lei Rouanet é um financiamento. Não, ele é um... você capta, aprova a Lei Rouanet e capta incentivos fiscais de empresas. E muitas vezes não funciona. As empresas, as grandes empresas nacionais, como bancos, como grandes empresas nacionais, elas têm os seus próprios institutos. Então, a gente vê algumas distorções na Lei Rouanet nesse sentido. Por isso que eu digo o seguinte, aprovar, através da Lei Rouanet, outro instrumento que seja de incentivos fiscais, somente para eventos públicos. O que nós temos visto é aprovar a Lei Rouanet para eventos privados, que inclusive tem arrecadação própria no espetáculo, no show que é financiado por esses recursos públicos. Então, eu acho que nós devemos rever a Lei Rouanet, que ela seja destinada apenas para eventos de caráter público. Vou retomar ainda a questão da educação, né? Já que a gente falou falar da situação do museu, mas para falar de educação, o Paulo Leite tem pergunta para o senhor. Boa tarde, candidato. O senhor falou aí dos museus de cultura e a gente fala também sobre educação. O Museu do Rio é um exemplo claríssimo, gerido aí pela UFRJ. Eu queria saber do senhor, qual é a proposta do senhor para o ensino superior, para as universidades? Olha, hoje nós temos no Brasil uma situação muito atípica. Nós temos, nas universidades públicas, nós temos 1 milhão e 900 mil matrículas nas universidades públicas. Enquanto nós temos 8 milhões de universitários e temos 6 milhões e tantos em universidades privadas. Qual é o grande... e universidades privadas, muitas vezes financiadas por recursos públicos, como o FIES e outros recursos, ProUni, enfim. Nós devemos... a nossa proposta para a universidade pública é que os recursos do Ministério da Educação sejam só destinados para criar novas vagas nas universidades públicas. Nós estamos passando no Brasil por uma situação muito estranha. Como é que eu diria? Você sabe que as grandes conquistas internacionais, muitas vezes, elas se dão pela guerra aberta ou pela guerra fechada. E nós vivemos quase um papel de guerra fechada, que é a tomada dos outros países através da compra da sua intelectualidade. Nós estamos formando através, como eu disse anteriormente, as nossas universidades privadas estão sendo compradas por grandes grupos. E nós estamos formando entes para o mercado. Nós não estamos mais formando brasileiros que tenham compromisso com a sua pátria, que tenham compromisso com a sua cultura, com a sua identidade cultural. Ou seja, que tenham compromisso com a nossa soberania. Mas quando o senhor fala em criar vagas, serão quantas vagas? Tem esse projeto? Tem essa ideia? Esse projeto, eu acho que nós devemos, já na primeira fase de governo, primeiro ano, já transformar algumas universidades públicas, criar os cursos noturnos. Eu acho que aí você já passaria de 1 milhão e 900 para 3 milhões. E, paralelamente, construir novas universidades e financiar os estados para que possamos ter uma universidade autêntica. Em cada estado, nós termos as universidades públicas que produzam brasileiros que conheçam o seu país e que tenham compromisso com o estado. E o sistema de cotas? Eu sou a favor em alguns casos. Eu acho que nós, o Brasil, o Brasil, o Brasil nós temos uma... tem muita gente que fala em meritocracia no Brasil. Mas meritocracia é como? Nós temos 2% da população brasileira que detém mais de 50% do PIB do Brasil. Você falar em meritocracia, eu acho muito bom a meritocracia. Quando você pode falar, bom, meritocracia é bom para disputar uma vaga num quartel. Porque no quartel, você tem o mesmo treinamento, você tem a mesma capacidade física, você tem a mesma instrução, você tem os mesmos professores. E aí sim vale a meritocracia para aquele que pegar o primeiro, o segundo lugar para obter uma promoção. Agora, você falar em meritocracia num país tremendamente desigual como o nosso, tremendamente injusto como o nosso, aonde você tem em nosso país, no norte, no nordeste, nós temos contingentes humanos, populações com índice de desenvolvimento humano comparáveis à Serra Leoa. Então, você vai falar em meritocracia? Então, é claro que eu tenho que ser a favor em certas... Em quais? Eu acho que, por exemplo, no acesso das populações indígenas, autóctonas, na população de ribeirinhos, quilombolas, eles têm que ter outro tratamento. Evidentemente que nós somos brasileiros, mas são tratamentos diferenciados. Carolina Pimentel. Boa tarde, candidato. Muito bem. Agora, sobre ensino básico, né? Na semana passada, foram divulgados os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que mostraram que 7 em cada 10 alunos têm desempenho insuficiente em português e matemática. Então, qual a proposta do senhor para mudar esse cenário de forma rápida? É, o IDEB realmente, nós temos, e hoje também houve outra divulgação em matéria dos estados. Mas a educação básica, nós temos um compromisso, está no nosso programa, eu acho que a educação básica tem que ser federalizada. Nós discutimos muito isto, inclusive com... no pacto federativo, isso aí é uma coisa que alguns prefeitos não vão concordar, primeiramente porque tem esses recursos do fundo de educação para os municípios, mas eu acho que a gente deve desenvolver um plano para aqueles que quiserem aderir e o governo federal assumir essa responsabilidade do ensino básico. Principalmente, todo ele, infantil e o ensino básico. Eu acho que nós temos que ter uma proposta de... Brizola fez isso, isso nós estamos resgatando dentro do Pátria Livre, não é? O ensino de tempo integral. Brizola chegou a fazer 504 CEPs no Rio de Janeiro, que hoje estão abandonados às traças. Nós temos, claro, que ver o projeto, dependendo do tamanho do município, mas o compromisso com a federalização do ensino básico tem que ser da nação brasileira. E prioritariamente integral é isso? Integral. Prioritariamente o aluno com horário integral, com lanche de manhã, com café da manhã, almoço, esportes. Como era a ideia inicial de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Mais uma pergunta do presidente. Agora, falando especificamente de recursos, o senhor propõe uma revolução no ensino brasileiro, aplicando 10% do PIB em educação. Como é que o senhor pretende chegar a esse percentual? Bom, isso é muito fácil, porque, veja só, nós pagamos, o Brasil paga hoje 380 bilhões de reais pelo serviço da dívida pública. E isso é uma consequência do endividamento público e dos juros. No momento que você baixa os juros a níveis, a patamares internacionais de 0,5, você cria um excedente para investir em educação, em segurança, em saúde pública. E isso que nós vamos fazer, nós vamos baixar os níveis dos juros a patamares internacionais. E, por outro lado, nós temos também recursos desse congresso que nós vimos aí, que depois a gente fala numa reforma política. Mas, hoje, nós temos um congresso que representa setores de bancadas. Bancadas da bala, bancada da medicina, bancada do boi. E isso nos trouxe o quê? Esse tipo de... Nos trouxe incentivos enormes fiscais a essas grandes empresas que estão subtraindo, estão sangrando a nossa economia. Nós estamos deixando de arrecadar, supõe-se, em torno de 500 bilhões de dólares com essa farra fiscal que existe hoje aí no país. A gente vai continuar falando sobre isso. O candidato, o senhor vai ter oportunidade de falar, inclusive, da sua proposta de reforma tributária. Mas, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós continuamos falando de vários temas de interesse dos eleitores com o candidato João Goulart Filho, do PPL. Fique com a gente. Nós voltamos em apenas um minuto. Eu sou Rosiane Kennedy e estamos de volta com a entrevista do candidato à presidência da República, João Goulart Filho, do PPL. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. O material também está disponível para mais de 5 mil emissoras de rádio de todo o país. Estão aqui comigo, no estúdio, os jornalistas Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, Carolina Pimentel, da Agência Brasil, Paulo Leite, da TV Brasil e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. Para começar este bloco, candidato, a gente já abre falando de segurança pública e Paulo Leite tem pergunta para o senhor. A gente tem acompanhado candidatos militares no Rio de Janeiro, na Intervenção Federal e também em Roraima, agora na fronteira ali com a Venezuela. E eu pergunto para o senhor se o senhor é a favor ou não do uso de militares na segurança pública. Não, eu sou completamente contra o uso de militares, principalmente em centros urbanos. E militares, muitos jornalistas comigo perguntam sempre o que eu acho dos militares. Eu não tenho nada contra os militares, quero primeiro dizer isso, apesar que relacionam muito o golpe de Estado de 64 com o processo militar. Mas eu acho que, em matéria de segurança, nós estamos passando uma situação muito grave no Brasil. Nós tivemos recentemente a liberação de alguns dados, nós estamos aí com 60 mil homicídios, mais de 60 mil homicídios para cada 100 mil habitantes. E isso é drástico. Agora, se você for ver os homicídios, quer dizer, nós não temos, são homicídios que não se apuram, que não se resolvem. Mais de 90% desses homicídios, os inquéritos não acabam. Quem morre, a maioria que morre, 60% são jovens, negros, favelados. É uma situação grave que nós temos sobre a segurança. O Partido Sobre a Segurança, e uma das coisas que nós defendemos, é a expansão do mercado interno, depois nós chegamos nisso aí. Porque hoje nós vivemos uma situação inversa a que nós tínhamos, por exemplo, em 64. Em 64, quando se propõe a reforma agrária, naquele então, nós tínhamos 75% da população, de 68 milhões, morando no campo. E 25% apenas morando nas grandes capitais. Hoje, esta situação se inverteu, se inverteu. E hoje, essa grande massa humana que mora nos cinturões de pobreza das grandes capitais, nas comunidades, elas estão à mercê do grande tráfico de drogas, das milícias que estão se criando. Como enfrentar esses problemas? Três vertentes. O PPL propõe três vertentes nisso aí. Primeiro, a capacitação de uma polícia de fronteira. Nós tivemos há pouco tempo uma entrevista com o Boulins, que é o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Nós precisamos unir as informações numa central de inteligência que una todos os tipos de polícia. A Guarda Municipal, a Brigada Militar, bombeiros, as polícias militares dos estados e a Polícia Federal. E isto é um primeiro, criar um primeiro conjunto de informações para que possamos ter isso. Segundo, hoje nós temos uma população carcerária de 750 mil pessoas dentro de nossas cadeias no Brasil. E nisso eu lembro de Darcy, Darcy Ribeiro, foi chefe da Casa Civil do governo João Goulart, depois foi vice-governador do governador Brizola. E ele dizia, 20 anos atrás, se nós não construirmos escolas, daqui a 20 anos nós estaremos construindo presídios. E está aí o presidente Temer distribuindo dinheiro para se construir novos presídios. Então, e desta população de 750 mil que existe, quase 50% são crimes de uso de droga. Eu acho que a descriminalização do usuário é outra medida necessária. E a mais importante de todas, a mais importante de todas é a reforma urbana que nós propomos em nosso programa. Porque o que acontece hoje? Na grande maioria das cidades, o lugar onde essas pessoas moram, elas não têm documento, não tem cidadania. No momento que se façam proprietários desses locais, então a reforma urbana daria essa cidadania, você passa a ter uma família protegida pela Constituição, porque não vai poder um miliciano chegar e tirar, como não pode tirar ninguém dos seus apartamentos aqui, chegar alguém, eles também vão ter essa integração à cidadania. E, evidentemente, com a reforma urbana, a presença do Estado nas comunidades, com cultura, com escola, com saneamento, enfim. Nós temos que pensar que esse país é de todos, e não apenas das elites brasileiras e fazer um governo para que possamos levar essa cidadania às comunidades. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre reforma urbana também, mais para frente, mas eu queria voltar na questão dos presídios, né? Segurança, falando agora de presídio, principalmente dos presos que já estão lá. O senhor tem alguma proposta para mudar, por exemplo, progressão de regime ou os saidões de fim de semana, de feriado? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos aí uma responsabilidade muito grande de revisão de penas. Nós temos pessoas presas que até hoje não tiveram o seu primeiro julgamento e estão há mais de três anos. Nós temos que pegar aí e fazer grandes convênios com faculdades, universidades de direitos e rever esses processos que estão parados e que estão, inclusive, aumentando o número de pessoas encarceradas e que muitas vezes poderiam estar cumprindo já a pena em liberdade, né? Então, eu acho que isso aí é um dever do Ministério da Justiça, fazer um grande mutirão para que a gente consiga ver a situação de cada preso realmente e não permaneçam nesses presídios que hoje são verdadeiras escolas do crime. Hoje os presídios brasileiros estão dominados por facções e, às vezes, tem pessoas que fizeram um pequeno furdo e estão lá sem julgamento. Então, se faz sumamente necessário, é uma grande revisão que o Ministério da Justiça faça essa revisão num grande mutirão para saber quem deva permanecer e quem não deva permanecer. E com relação ao saidão? Porque a crítica é de que a pessoa sai, comete crime e volta para a cadeia no fim de semana. Pois é, mas aí com uma grande revisão, nós saberíamos quem pode sair ou quem não pode sair. Agora, se você dá o saidão para uma pessoa que cometeu quatro latrocínios, é evidente que você está colocando a sociedade em risco. No momento que você tenha um mapa desenhado de toda a situação carcerária e individualizada, você vai poder dizer quem pode sair e quem não pode. Candidato, sobre desarmamento, o senhor pretende ouvir a população, fazer algum tipo de consulta sobre essa questão do porte de arma? Olha, isso aí também é uma questão corrente que me pergunta. Eu sei que tem um candidato aí que propõe armar o cidadão de bem. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que é compromisso do Estado. O compromisso do Estado chegar e dar a uma família uma arma e dizer te vira, que agora é tu com o assaltante, isso é de uma irresponsabilidade tremenda. E eu sou contra a distribuição de armas, claro, que quem se vê ameaçado, hoje existe o porte de arma. A Polícia Federal vai fazer uma análise, se você sabe atirar, se você não sabe, se você realmente está ameaçado, você pode atirar o porte de arma. Por que distribuir arma para todas as famílias? Eu perguntaria o seguinte, por exemplo, o que é o cidadão de bem que tem que ficar armado? Vamos definir cidadão de bem? O trabalhador, o operário é um cidadão de bem? Um cidadão de bem. Você já poderia, então, também receber uma arma? Você já se imagina um país, em vez de fazer uma greve na porta da fábrica, você ir para dentro da fábrica armado para reivindicar aumento salarial? Isso é um absurdo. Dar uma arma para cada pessoa é completamente irresponsabilidade. Não mexeria, então, da legislação que está agora. A gente muda agora para falar de saúde e área social. Paulo Leite. Eu queria perguntar para o senhor especificamente sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. O senhor tem a proposta para o SUS, costuma falar bastante sobre o SUS. Agora, eu queria saber especificamente como o senhor mexeria e em que o senhor mexeria. Bom, a saúde pública hoje no nosso país está completamente às traças, né? Mas não é um problema do SUS em si. O SUS foi criado na Constituição de 88 com o fim de generalizar os atendimentos de saúde pública no Brasil. Mas nós hoje temos um grande problema para melhorar o atendimento brasileiro. Primeira coisa, a emenda 95. Isso é um absurdo o que fizeram. A emenda 95 limita o teto de gastos do país por 20 anos. Nós temos um crescimento populacional de 2%. Nós temos 2 milhões, 3 milhões de brasileiros novos por ano. Como é que você vai integrar esses 40 milhões de crianças novas e brasileiros jovens daqui a 20 anos com o mesmo teto? É impossível. Outra coisa que nós vamos fazer, a primeira coisa é retirar o DRU. O DRU retira e produz o subfinanciamento no SUS. Desvinculação de receitas da União. Tira 30%. Então, você não pode projetar um SUS ágil com pouca receita. E outra coisa também. No nosso governo, receitas, financiamentos e distribuição de recursos somente para entidades públicas. Nós não vamos permitir repasses de ONS que está tomando conta do nosso país. Encerraria, então, esses contratos que existem hoje? Todos. Nesses hospitais que estão sendo geridos? Todos. Sabe por quê? Porque a ONS, quando não tem dinheiro, acabou o atendimento. E nós temos visto o quanto, recentemente, foi preso de novo o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, o ministro Gilmar Mendes, já soltou ele duas vezes. Não sei se vai soltar a terceira. Mas foi preso novamente, por quê? Por desvio através de ONS. Ou seja, nós não podemos, nós temos que construir a questão pública, fazer funcionar a questão pública. Cobrar de nossas empresas públicas, de nossas repartições públicas, de nossos funcionários públicos, o bom atendimento à população. Candidato, e sobre o Bolsa Família? O senhor já disse em algumas entrevistas que avalia que o programa tem um formato ideal, mas é um programa que distribui dinheiro e não renda. Então, qual a proposta do senhor para o programa? Olha, eu acho que o Bolsa Família, ninguém pode ser contra o Bolsa Família, principalmente num momento como esse. Hoje, mais de 6 milhões, são dados oficiais do IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. O Bolsa Família, eu sei que tem várias críticas sobre o Bolsa Família, mas o Bolsa Família alimenta as pessoas. E nós não podemos, em nome de que o Bolsa Família cria pessoas que não querem mais procurar emprego, como parte da população fala esse discurso muito... Eu acho que foi um grande programa, evidentemente, e nós temos que mantê-lo. Enquanto nós não conseguirmos retomar o emprego no Brasil, retomar, nós temos hoje 13 milhões e meio de desempregados, mas subocupados, chegando a 20 e tantos milhões. Quer dizer, tem gente que já desistiu de procurar emprego, então nós não podemos prescindir do Bolsa Família, porque é uma questão humanitária. A gente vai continuar com essa entrevista. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma rápida pausa, voltamos em um minuto. Com a entrevista do candidato à presidência da República, João Goulart Filho, do PPL. A gente volta já. Olá, eu sou Rosiã Kennedy e nós estamos entrevistando hoje o candidato à presidência da República, João Goulart Filho, do PPL. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. Candidato, a gente encerra as nossas perguntas da área de saúde social com uma pergunta aqui da Priscila Mazenotti, para depois a gente partir para a economia. O senhor é a favor da descriminalização das drogas. Qual tipo de droga e em qual medida? Todas as drogas? Não, eu acho que isso nós temos que ver, né? Temos que debater isso. Mas o Uruguai, por exemplo, descriminalizou a maconha. Outros países combateram a violência, inclusive nos anos 70, a Inglaterra, enquanto os Estados Unidos tinham problema de heroína, que geravam uma violência tremenda naquele momento, a Inglaterra fornecia, desde que cadastrado, as pessoas para liquidar com a violência que gerava essa ânsia das drogas. Eu acho que tem que se classificar de leves, fortes, enfim. Eu não tenho, assim, uma ideia definida. Eu acho que isso nós temos que conversar. Mas eu acho que essa posição de portar duas ou três gramas de maconha um adolescente, ir para uma febembo, essas casas de coisa, ou até com 18, 20 anos, eu acho que é um excesso de... Temos que tratar isso como saúde pública, né? Tentar trazer essas pessoas que consomem usualmente esse tipo de drogas como dependentes e não como criminais. A gente passa a falar agora de emprego e a gente tem pergunta de Carolina Pimentel. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala em revogar a reforma trabalhista logo no primeiro dia de governo e a meta também de criar 20 milhões de empregos em quatro anos. Segundo dados do Caged, foram criados pouco mais de 5 milhões de empregos de 2009 a 2014, num período considerado aí de pleno emprego no país. Como o senhor pretende alcançar essa meta de 20 milhões de empregos? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. O nosso programa econômico para o Brasil, ele é na expansão do mercado interno. Nós estamos convictos, não é? Se você pegar aí os 20 anos, os últimos 20 anos, o Brasil teve um crescimento de 2% do PIB em média nesses 20 anos. E nós continuamos falando em ajuste fiscal, em ajuste fiscal, em ajuste fiscal. O nosso programa econômico é completamente diferente e é pela expansão do mercado interno, com a duplicação. Não tem um candidato que fale na duplicação do salário mínimo, porque o salário mínimo é como você distribui a renda e fomenta, por outro lado, a produção, porque você gera consumo. Em 1964, eu gostaria de falar isto aqui, porque tem muita gente que não conhece, A reforma agrária proposta em 1964, era 10 milhões de novos títulos de propriedade. Na hora que você gera 10 milhões de novos títulos de propriedade, rurais na época, você automaticamente está gerando 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de bombas hidráulicas, 10 milhões de bombas d'água, insumos, ferramentas de produção. Ou seja, você não depende, gera o consumo e não depende para você dar o arranque na industrialização, você não precisa de capital externo. Hoje, nós temos a nossa indústria, 26% da nossa indústria está com capacidade inoperante, está com menos operação, tem ociosidade de 26%. Então, no momento que você aumenta o salário mínimo, você automaticamente gera o consumo e o poder adquisitivo do salário para deslanchar a indústria nacional. Assim mesmo, o candidato, o senhor fala em duplicar o salário mínimo em 4 anos, não é uma meta muito ousada? Pois é, veja só, Paulo, você sabe que nós já fizemos isso, nós trabalhistas, quando eu digo nós. 1º de maio de 1954, o então ministro João Goulart duplicou o salário mínimo, saiu do governo, porque houve o manifesto dos coronéis à época, que vieram a ser os coronéis, os generais de 64, que deram o golpe depois, mas se deu 100% de aumento do salário mínimo e não gerou inflação. Ao contrário, em 55, na eleição de 55, JK, JG, foi a possibilidade, com o aumento do poder adquisitivo do salário, que se envolveu a indústria nacional. Mas o crescimento era diferente, né, candidato? Estou com os números aqui, o PIB daquele ano, 54, cresceu 7,8%, a inflação foi de 25% ao ano. Exato, mas acontece o seguinte, que no momento que você amplia o mercado interno, você gera o investimento do Estado. Esses recursos que nós falávamos anteriormente, olha, você tem aí quase 400 bilhões de reais pagos pelo serviço da dívida. Você tem quase 500 bilhões de reais de incentivos fiscais dados por esse Congresso a empresas que não precisam. Você tem 175 bilhões de reais que o Brasil paga de royalties e paga de remessa de lucros das empresas estrangeiras. São quase um trilhão que você vai colocar no mercado só com essas medidas. E você vai expandir a economia. Evidentemente, se você colocar essas receitas para o desenvolvimento do nosso mercado interno, você vai expandir a economia. No momento que você tiver o crescimento do PIB, você tem a expansão das vagas de trabalho? Candidato, aí nessa questão do salário mínimo ainda, tem dois pontos. Um é porque a gente tem uma previdência ali que tem um impacto direto com o aumento do salário mínimo no pagamento das aposentadorias, dos benefícios de aposentadorias. Então, como que seria possível gerar esse valor em dobro do salário mínimo sem causar um rombo e que desequilibrasse completamente a previdência? E, ao mesmo tempo, como que as empresas conseguiriam absorver esse valor diante da própria carga tributária que elas pagam? Olha, foi bom falar da reforma da previdência, porque a reforma da previdência, ela é colocada, muitas vezes, como a grande trava do desenvolvimento desse país. Nós entendemos que não. Nós iremos fortalecer. Agora, nós temos é que cobrar os devedores da previdência, cobrar o Banco Itaú, cobrar o Banco Bradesco, que devem a previdência. Nós temos que cobrar o agronegócio, que não paga a previdência. Nós temos que gerar... Veja só, vários municípios do nosso país, mas muitos municípios, talvez mais da metade dos pequenos municípios do interior do nosso país, eles se sustentam com aposentadoria rural. O grande movimento da sua economia é através dos aposentados rurais. Então, nós temos é que fortalecer, fortalecer. Em nosso entendimento, Rosana, e eu não poderia estar aqui falando em nacional desenvolvimentismo, em Getúlio, em Jango, dizendo que nós temos que aceitar a reforma trabalhista, aceitar a reforma da previdência. Porque, em nosso entendimento, direitos dos trabalhadores, não só dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores, direitos humanos, direitos de minorias, direitos dos povos indígenas, direitos dos quilombolas, são direitos adquiridos que não podem retroceder. Você não pode retroceder direitos. Essa reforma trabalhista foi feita em cima de quê? Em cima da CLT, que é de Getúlio, do voto feminino, que é de Getúlio, das férias remuneradas, que é de Getúlio. Você que ganha décimo terceiro é de Jango. Vamos flexibilizar o décimo terceiro também, amanhã ou depois? Porque é necessário a modernização? Ah, a CLT é muito antiga, a CLT tem 70 anos, as relações de trabalho são outras, então vamos reformar a Lei Áurea também, que é mais antiga que a CLT? Não. Um país hoje, um país hoje, em economia moderna, o país hoje, o país mais rico hoje é onde seu povo vive melhor. Não é falando em PIB, flutuação de dólar, bolsa de valores. Melhor país hoje é aquele que seu povo vive melhor, onde os índices de desenvolvimento humano são mais factíveis, onde a população tem acesso à escola, tem acesso à educação, à saúde pública. Nós não podemos mais esconder a nossa realidade social no Brasil e há 20 anos nós estamos esperando o bolo crescer. 20 anos não, porque esse bolo, esperar o bolo crescer é lá do Delfim, da época da ditadura. Vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. Vamos fazer o contrário? Vamos dar farinha para que cada um faça o seu bolinho? Nós não podemos mais ficar nessa discussão de que o PIB isso, que o PIB aquilo, que a balança comercial isso e que a balança comercial aquilo. Nosso tempo já está ficando bem curto para encerrar o programa e a Priscila ainda tem mais uma pergunta. Sobre taxa de juros, qual que é a sua proposta para reduzir? 0,5 real ao ano. E como chegar nisso? Interferência no Banco Central? Interferência no Banco Central? Nós não podemos botar os banqueiros conduzindo a nossa taxa de câmbio, a nossa taxa de juros. Isso é botar a raposa dentro do galinheiro. Chega já há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, o nosso país tinha 20, 25 bancos privados. Hoje, quatro instituições financeiras do nosso país detêm 75% dos ativos. E eu vou contar uma coisa rapidamente aqui para vocês. Eu tenho uma filha que está na universidade e ela tem 500 reais por mês para comprar negócio de materiais e tal. Ela deu um cheque a descoberto na livraria da universidade de 43 reais. Ela tinha 40 na conta. O banco pagou os 43. No mês que vem, cobrou 30 descobertos. Eu pergunto com quantos milhões de pessoas esses bancos fazem a mesma coisa? Com quantos milhões? E alguém vai entrar por 3 reais contra um banco? Aí o senhor interferiria também no sistema bancário privado? Essas coisas não podem acontecer. Essas coisas é crime. De que forma seria essa interferência? Eu sei, nós vamos estudar. Mas veja só, se é para ser monopólio, porque hoje é monopólio. Bancos compram bancos, compram bancos, compram bancos e vira monopólio. Agora, se é para manter isso assim, então vamos dar cartas autorizando, facilitando a criação de bancos municipais, porque aí você cria concorrência. Mais uma pergunta, vai dar tempo. Rapidinho, Carol. Candidato, restatização, o senhor defende quais empresas seriam? Eu acho que nossas empresas estatais, todas elas são fundamentais e estratégicas para o nosso país. Nós temos que ter o controle de nosso subsolo, nós temos que ter o controle de nossas águas. A Eletrobras foi criação do governo João Goulart. Querem vender a Eletrobras agora? Colocar por 8 bilhões e meio de reais. É o preço do leilão. Hoje, para fazer uma usina, custa esse preço, quase esse preço, 6 bilhões e pouco, dependendo do tamanho. O senhor suspenderia esse processo? Vai 10 usinas, são 10 usinas que estão entrando por esse preço, fora toda a rede elétrica. E pior, fora o controle das nossas águas doces. Qual é o país que perde? Vai privatizar o controle das suas águas? Para ficar claro, candidato, em 15 segundos, então essas privatizações que estão em andamento, o senhor suspenderia? Suspenderia total. E vamos analisar a reestatização da Vale do Rio Doce. Porque o que aconteceu com a Vale não pode acontecer. Em nome da boa gestão privada, produziram o maior desastre ecológico do planeta. Agora sim, a gente vai para o seu um minuto de considerações finais. Para finalizar, pedimos que o candidato João Goulart faça suas considerações. Muito obrigado a todos aqui presentes que nos facilitaram essa participação aqui na EBC. E eu gostaria de dizer a você que nos viu hoje aqui, graças a uma TV pública, que muitos querem privatizar, que muitos querem acabar. Vocês estão vendo como é somente desta maneira que nós podemos participar. Então, você que vai votar no dia 7 de outubro, pense bem, pesquise no Google em quem você está votando. Nós precisamos resgatar o nosso país. O nosso país não é só daqueles que tenham mais, não é só dos grandes bancos, não é só dos rentistas, não é só dos especuladores. O país é seu. Mas, para isso, você precisa olhar em quem está votando, em olhar naqueles que estão com esta proposta nacionalista. Nós, podem ter certeza, nós, eu aqui, não vou aos Estados Unidos bater continência para a bandeira americana. Eu quero o meu país para todos nós. Candidato, muito obrigada pela participação nesta entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, também eu agradeço a presença dos jornalistas Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, Carolina Pimentel, da Agência Brasil, Paulo Leite, da TV Brasil, e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. A cobertura completa da entrevista de hoje, você acompanha nos nossos telejornais. E você também pode rever essa entrevista no site da TV Brasil, das rádios e no aplicativo EBC Play. Amanhã, quarta-feira, o entrevistado será Álvaro Dias, do partido Podemos. No mesmo horário, às cinco e meia da tarde, a gente te espera aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri